E aí, mano, como é que você tá? Tô bom, esse é. Beleza? Joia. Então tá bom. Ô, toda vez eu encontro pra você pra rua, velho, e vou mandar salve, eu não sei teu nome, qual é que é teu nome? É Júlio. Júlio. Isso. É 50, né? Hum, cara, eu não sei mais, acho que é isso aí. É 50. Eu te dei o adesivo do canal? Deu, você me deu dois, eu pus na bike lá. Ah, beleza. Tá na bike lá. Os moleque vêm, eles falam, é, barbeiragem, eu falo, é, cara, é uma gente boa, os caras falam, nossa, tem gente boa, velho. É, cara, os caras, os caras me conhecem aí, bicho. Assiste os vidinhos, eu deixei a moto. Eu também assisti os vidinhos. Valeu, cara, obrigado de coração mesmo. Eu vi o vidinho lá do, eu, 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 puxando na bike lá, disse que ia gravar aquele dia. É. Aí eu vi os meus amigos tudo lá, puxando também. É. Ô, até você fala pra eles que esses dias eu filmei eles na rua, na rua Pernambuco ali à noite, e eu perdi o vídeo, cara, não sei, eu, não sei se deu pau na câmera, eu fui pegar o vídeo pra ver, o vídeo não tinha gravado, cara. Aí eles ainda me cobraram na rua, falou assim, ô, e aquele dia lá que a gente tava trocando ideia e tal, eu falei assim, então, mano, eu preciso colocar no ar lá, quando eu fui procurar pra colocar no ar, não achei, mano. Ah, mas na hora que eu trovar o molecada eu falo. Aí você fala pra eles. Não faz, perdeu o vídeo. Valeu, Júlio, obrigado, hein, mano. Eu que agradeço. Falou, tudo de bom pra você. Valeu, obrigado, é nóis. Falou. É, mano, eu salve pro Júlio aí, cara. Entregar a pista na casa dele, o Júlio acompanha o canal aí, tiozão. É nóis, o áudio tá ruim porque meu microfone deu pau. Vou ter que comprar outro, tiozão. Mas é nóis, espero que esteja dando pra entender. Tá piscando, irmão, peraí que eu vou ver. Tá, tiozão, você tá piscando, já sabe, irmão, tá gravando. É lugar de virar, rapaz, seu merda. Vai matar o motoqueiro. Dá achar ruim, o motoqueiro da frente buzinou, ele achou ruim ainda. Para com isso, tio. Presta atenção, vai matar um pai de família aí que depende da moto pra sobreviver, rapaz. Alô, caramba, viu, tio? Isso é mata nóis de susto, aí. Tá louco. Tá bom, Brenner. Tá, hoje tá mais ou menos. Hoje tá de boa. Mas também tá bombando, né? Tá bombando, né? Esse aí é o Brenner. Um salve pro Brenner. É o motoboy aqui de poço também, gente boa pra caramba. Mas se fosse uma carreta, você entrava, fila da... Se fosse uma carreta, você entrava na frente, tiozão. Tá de brincadeira, tio? Ah, eu fico bravo mesmo, mano. Ah, eu fico bravo. Ah, tá louco, tio? Sorte que eu tava de boa. Sabe como é que chama isso? Folga. Folgado. Motorista entra na tua frente pra sair do terminal, só porque é grande. Ah, tiozão. Para com isso, maluco. Ei, 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 tiozão. Tá de brincadeira, tio? Ei, sou arrombado. Se fosse uma carreta, você entrava na frente, tio. Ei, tiozão, vai morrer. Esse jeito aí é entrar na frente dos outros na hora que abre o farol, tio. Fica esperto, não. Vai matar o cara, tio. Vê se pode um negócio desse. O cara entra na frente do carro de bicicleta. O cara quer morrer mesmo, né, velho? O moleque de bicicleta entrou na tua frente aí. Ah, vai lá pra você. É, tiozão, vai entrar na frente assim mesmo, tio. Tá complicado, hein, irmão? Se fosse uma carreta sem entrar na frente, tiozão. Ei, tiozão, como é que você faz um negócio desse, tiozão? Tá de brinca, tio. Olha pra cá, vê se não vem moto, tiozão. Não arregaça com tudo, não, irmão. Tá de brinca, hein? Arrombado. É, tiozão. Cadê o balbotoca aí, vai. É, tiozão, atravessando na frente, hein? Tá bonito isso aí, tá bonito. Faz isso não, tia. Você mata um, tia. Tá de brincadeira, tia. Glória a Deus pela sua vida. Mais um momento juntos aqui pra aprendermos mais dessa verdade libertadora do Senhor. Salmo 25, versículo 12, 13, diz assim. Quem é aquele que teme ao Senhor? Então, aquele que teme ao Senhor, ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. O que é temer ao Senhor? Ou é ter medo de Deus? Não, porque ele é bravo? Não. Ele é amoroso. Temer é respeitar e, em consequência, obedecer. Porque eu respeito, porque eu valorizo, porque eu reconheço a palavra dele, eu procuro obedecer. Aquele que teme ao Senhor, ele vai instruir o melhor caminho a seguir. Quantas vezes, quantas decisões temos que tomar? E a gente, às vezes, não sabe. Muitas vezes não sabemos. Deus sabe o melhor decisão. Quando nós estamos com o nosso coração rendido diante dele, pai, eu não quero a minha decisão, eu não quero aquilo que aos meus olhos me parece o melhor. Eu quero que aquilo que o Senhor tem pra minha vida prevaleça nessa decisão. E aqui termina dizendo, sua alma viverá em plena felicidade e os seus descendentes herdarão a terra. Todos nós temos duas preocupações, conosco e com os nossos próximos, com os herdeiros, com filhos, com pessoas que nós amamos. Aqui diz, então, aquele que teme ao Senhor, que o respeita e o obedece. Deus vai instruí-lo no melhor caminho. O resultado, uma plena felicidade pra você e pros seus, que estão próximos. Amém? Aceite isso, meu irmão. É o melhor de Deus pra tua vida. Amém? 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 Amém?